A Líbia prepara-se para uma guerra longa e a coligação cristã vai ser derrotada. Esta foi uma das mensagens de Muammar Gaddafi, que num tom de desafio reagiu aos ataques da coligação por voz na televisão do Estado. Toda a gente tem agora armas. Vocês são terroristas. Esta é uma agressão injustificada. Não temos medo. Ao defendermos a nossa honra, estamos preparados para uma longa guerra. Não vamos dar a riqueza dos nossos filhos, o nosso petróleo, aos americanos, britânicos e franceses. E aos países cristãos, que formaram uma coligação contra nós. Não vamos permitir que desfrutem do nosso petróleo. Eles têm que saber que nós batalhamos numa frente maior do que 2 mil quilómetros. Nunca vão conseguir a nossa rendição. Inevitavelmente, esta terra vai derrotar-vos.